Venho então apresentar aqui um posto da NRS intituto do lado, tumores epitiliais tímicos, uma análise retrospectiva de 20 anos num departamento de pedambologia em português. Então sabemos que os tumores epitiliais tímicos representam um grupo raro de tumores primários do mediastínico e que incluem então os timomas e os carcinomas tímicos. Fizemos então uma análise retrospectiva dos dados do nosso hospital, analisamos retrospectivamente então os dados entre 1999 e 2009 e obtivemos um total de 30 doentes com tumores tímicos, dos quais incluímos apenas 27, dados os outros não serem tumores epitiliais. A maioria da nossa amostra correspondia a homens com uma média de idade de 74,4, maioritariamente não fumadores e também maioritariamente sem história prévia de doença epológica. Como resultados tivemos contexto dos nossos doentes, tinham então uma história de uma doença autoimune, nomeadamente miastania graves, 40% eram assintomáticos do ponto de vista respiratório e relativamente à classificação histológica, maioritariamente tivemos resultados com histológicas no B1, no AB, no B2 e nos carcinomas tímicos. Quanto ao estadiamento de Masa ao Cacoga, tivemos então um grande número de doentes ou no estadio 1 ou no estadio 4A. A Vorel Survival de 5 anos foi entre os estadios 1 e 3 de 87% e no estadio 4 de 44%. Em conclusão, tivemos então algumas diferenças relativamente àquilo que nos aparece na literatura, tivemos um maior número de homens, uma idade média ligeiramente superior e também uma incidência do estadio 4A, do estadio Masa ao Cacoga, também maior de 30%. Em conclusão, temos então que os tumores epitiliais tímicos são um grupo pequeno de todos os tumores que aparecem nos departamentos de Pneumologia, o que é extremamente importante, compilar então o conhecimento que vai sendo adquirido ao longo dos anos, para melhor podemos então tratar e orientar estes doentes.